O setor de energia é sem dúvida dos mais importantes para o progresso tecnológico e para o bem-estar da população. Ser eleito um dos mais influentes significa ter uma responsabilidade grande para que o setor se desenvolva cada vez mais e possa atender às necessidades da sociedade. Há algumas questões muito importantes a serem resolvidas. A primeira delas, no estado de São Paulo pelo menos, é a transição para fontes de energia renováveis. E essa transição para fontes de energia renováveis passa pelo uso do gás natural. Então, um problema bastante importante para o estado de São Paulo e para o país de uma maneira geral no próximo ano é a utilização do gás natural como fonte de energia mais maciçamente do que é atualmente.